Woohoo Kids Você gosta de brincar? Sim, eu gosto, sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto, sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou feliz! Você gosta de cair? Não, eu não, não, eu não Você gosta de bruxas? Não, eu não, não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito medo Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou, sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim, eu me sinto muito triste Você gosta de brincar? Sim, eu gosto, sim, eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não deixa Ela não deixa Você sente raiva? Não, eu não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar Feliz! Eu sou o Johnny da Lulu Kids Que bom que você está aqui Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lá, 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 Vamos fazer passarinhos, dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Cabeça Ombro Joelho Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Olho Ouvido Boca Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Ombro Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé 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 Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé E olhos Ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joio e pé Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pum de ara, pum de ara, pum de ara Pum de ara, pum de ara, pum de ara Amo as montanhas, eu amo as montanhas Eu amo as colinas, as flores do campo Nasces os margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Pungiara, 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 pungiara Pungiara, 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 pungiara Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo Nasces os margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Pungiara, 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 pungiara Pungiara, 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 pungiara Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso, grafinho, facado pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, pacado pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Tchu-tchu Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Tchu-tchu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo, um prato fundo Um prato fundo, um prato raso Sou um saleiro Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchu-tchu Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, 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 aonde está Vou te achar Te achar Te achar Aonde, 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 aonde está Vou te achar Vou te achar Te achar Te achar Te achar Te achar Aonde, 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 aonde está Vou te achar Te achar Te achar Te achar Ele foi Z 2006 Rikari, jikorram, jikorram, jikorram O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rikari, jikorram, jok Rickory Dickory Doc O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc O rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Rickory Dickory Doc Johnny, hora do banho Tô indo, mamãe Uhul! Um, dois, três Todo mundo estuda na banheira E com bolhas Ha-ha! Splish 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 Cadê meu amiguinho zígalo? Ha 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 Lava as mãos Popopopolha O cabelo Popopopolha O rostinho Popopopolha Enxaguamos Lava as orelhas Popopopolha Esfrega o braço Popopopolha A barriguinha Popopopolha E enxaguamos Um Dois Três Todo mundo pula na banheira com bolha Splish 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 Cadê meu bebê tubarão azul? Ha 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 Esprega o joelho Esfrega o joelho Popopopolha E meu pé Popopopolha O umbiquinho Popopopolha E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Vamos lá Splish, splash, splash Splish, splash, splash Cadê meus patinhos amarelos? Ha, ha, ha Estou limpinho Com a bolha Estou limpinho Estou limpinho Estou limpinho Legal, gosto de me secar Surpresa, hora do banho outra vez Ha, ha, ha Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos Quanto mais amigos Quanto mais amigos Mais feliz eu fico Quanto mais amigos Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria, o Bingo e o Johnny Tem mais alegria quando a gente se reúne Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem! Espanta joaninha, xô, xô Vem e faz o que eu digo Espanta joaninha, xô, xô Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem Vem comigo Vem, vem, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem Vem comigo Pinte o trem de azul, vem e faz o que eu digo Pinte o trem de azul, vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio um menino e levou meu coração Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio uma menina e levou meu coração Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Pro sábado animar Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha E dá uma voltinha Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Pro sábado animar Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe Agora você mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Pro sábado animar Pé direito para dentro Pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Pro sábado animar Pé esquerda para dentro Pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Vamos, Lú-Pi-Lú Pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha A roda do ônibus Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A pusina do ônibus Faz pip, pip, pip Pela cidade Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus Faz uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau O bebê no ônibus Faz uau, uau, uau Pela cidade A mamãe no ônibus Faz uau, uau, uau A mamãe no ônibus Faz uau, uau, uau Pela cidade A mamãe no ônibus Diz eu te amo Eu te amo Eu te amo A mamãe no ônibus Diz eu te amo Pela cidade Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora 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 Quase pronto A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Ele caiu de novo, tenho uma ideia Ok, só dobre isso aqui e aquilo vai pra lá Pronto! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Vamos lá! Não esqueça seu capacete Você consegue, vai! Você consegue! É, vai nessa! Viva! Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o bebezinho em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Vai, vai, vai Minha abelhinha Toda hora e todo dia voando sobre a florzinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Sol raiando lá no céu E você fazendo mel Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Na colmeia Reunidas Trabalhando Divertidas Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Fazendeiro no sítio Todo mundo levou Fazendeiro no sítio Ia, 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 iô A esposa no sítio Fazendeiro levou A esposa no sítio Ia, 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 iô O bebê no sítio A esposa levou O bebê no sítio Ia, ia, iô A babá no sítio O bebê levou A babá no sítio Ia, ia, iô A vaquinha no sítio A babá levou A babá no sítio Ia, ia, iô O cachorro no sítio A vaquinha levou O cachorro no sítio Ia, ia, iô O gato no sítio O cachorro levou O gato no sítio Ia, ia, iô O rato no sítio O gato levou O rato no sítio Ia, ia, iô O queijo no sítio O rato levou O queijo no sítio Ia, ia, iô Mas sozinho O queijo ficou O queijo ficou sozinho Ia, ia, iô A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mou E faz mou E faz mou A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mou E faz mou E faz mou E faz mou A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz amor, e faz amor, e faz amor Se um violino eu ganhar, meu violino vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Todo dia vou tocar, essa bela música Se um trompete eu ganhar, meu trompete vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Todo dia vou tocar, essa bela música Se um trompete eu ganhar, meu trompete vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Todo dia vou tocar, essa bela música Se um sininho eu ganhar, meu sininho vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Todo dia vou tocar, essa bela música Se um trompete eu ganhar, meu trompete vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música 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 Galo, galo, camiseta, safado de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, camiseta Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, garmizé, mamãe achou o pé É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, garmizé, vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois E um Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, 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 porquinho rosa Vem brincar com a gente, sim, sim, sim Vem brincar com a gente, sim, sim, sim Levanta, levanta, porquinho rosa Levanta, levanta, porquinho rosa Vem dançar com a gente, sim, sim, sim Vem dançar com a gente, sim, sim, sim Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem ler com a gente, não, não, não Vem ler com a gente, não, não, não Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bada os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Yes! Hoje vamos fazer cupcakes Preparado pra diversão? Vamos! Farinha, por favor Agora vou pegar com as mãos Vou despejar tudo Ups! Fiz uma grande bagunça, desculpa, mãe Tudo bem, meu amor, é assim que a gente aprende Fermento, por favor Hum, interessante Batedor, por favor Obrigado, obrigado É como um mixer? Perfeito! Açúcar, por favor Muito obrigado Bem, isso foi muito açúcar Vai ficar muito, muito gostoso Yummy! Qual o próximo? Hum, manteiga, por favor Vou misturar com as mãos Está pingando Colher, por favor Yummy! Quer experimentar, mãe? Antes vamos terminar, Johnny Ovos, por favor Muito obrigado Creme de leite, por favor 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 Ok, tudo pronto Agora vamos colocar na forminha de cupcake Quase esqueci Isso é muito, muito divertido Isso é muito, muito divertido Parabéns pra você Parabéns pra mim Parabéns pra você Parabéns pra mim Posso assoprar? Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Um passo para frente Mexa as mãos por uma vez U, 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 zigalu, zigalu U, 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 zigalu, zigalu Dê uma voltinha em uma requebrada Cosse a cabeça como um macaco U, 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 zigalu, zigalu Uh, 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 Zigalú, Zigalú Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 Zigalú, Zigalú Uh, 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 Zigalú, Zigalú Suba a sombra, sempre a esfaça a careta Emite um astronauta no espaço Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada Uh, 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 Zigaloo Chuchua, 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 chuchua Companhia, braço estendido Companhia, braço estendido Chuchua, 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 chuchua Companhia, braço estendido Punho fechado Companhia, braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Chuchua, 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 chuchua Chuchua, 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 uau, uau Chuchua, 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 uau, uau Chuchua, 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 uau, uau Atenção Sim, senhor Um, dois, três, quatro, marcha Companhia, braço estendido Punho fechado Chuchua, 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 uau, uau Companhia, braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Chuchua, 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 uau, uau Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubom para trás Chuchua, 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 uau, uau Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbom para trás Pé do pinguim Chuchua, 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 uau, uau Chuchua, 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 uau, uau Chuchua, 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 uau, uau Chuchua, 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 uau, uau Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Com um para trás Pé do pinguim Língua pra fora Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Nenhum patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Reúna-se na mesa É hora do chá Por favor, obrigada Com licença Por favor, obrigada Com licença Por favor, obrigado Obrigado com licença Por favor, obrigado com licença Essas são as palavras mágicas Obrigado Ter bons modos é tão legal Por favor, obrigado com licença Seja educado com o pessoal Obrigada Obrigada Ao ver um amigo espirrando É educado dizer Saúde Quando for tossir ou espirrar Lembre de falar Desculpe, por favor Ok, vamos cantar Vamos cantar mais uma vez Por favor, obrigado Com licença Por favor, obrigado Com licença Essas são as palavras mágicas Com licença Ter bons modos é tão legal Ô, Johnny É linda Obrigada Seja educado com o pessoal Quando está andando Quando tem alguém na frente Por favor, pode pegar Não, pode comer Sempre diga com licença Isso é gentil Obrigada Por favor, obrigado Com licença Por favor, obrigado Com licença Essas são as palavras mágicas Ter bons modos é tão legal Obrigada Seja educado com o pessoal E também é muito legal Bom dia Que bela manhã 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 Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora Lá fora o sol brilhando Ah que dia bacana Bom dia Bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia Bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado Hora de me alimentar Meu café eu vou tomar Bom dia, que bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Formigas marcham de uma em uma Pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma Pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando Para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas Pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas Pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando Para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando Para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta Formigas marcham de quatro em quatro E todas vão marchando Para baixo do chão Formigas marcham de quatro em quatro E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro Corigas marcham de quatro em quatro E nem estas marcham de quatro em quatro pushedikam gehen Somnogue Achei ぐ Saúl Someone Papai dedo, papai dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Beber dedo, bebê dedo Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai você? Estou aqui, estou aqui Amém.